14 presos beneficiados com a saidinha temporária no fim de ano, no fim do ano passado, ainda estão foragidos. Olha só, a coragem, nós já acabamos de falar sobre a questão das pessoas não respeitarem tanto a lei. Então, saiu temporária, não voltou, o que ele é agora? Hã? Foragido da justiça? Acertou. Foragido da justiça e são procurados pelo Ministério Público de Minas Gerais, que é pelo MPMG Busca. Aparece a fotinha, viu? Ó, close. E o destaque é que quatro deles são foragidos de cidades da área de cobertura nossa da TV Leste. O que é o nosso compromisso? Como jornalista e o Ministério Público pede, divulga. Miguel Brás tem outras informações para a gente e chega ao vivasso. Miguel, boa tarde para você, meu amigo. Ei, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para quem termina a semana conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, entre os foragidos há autores que respondem pelos crimes de estupro, roubo, furto, assassinato e outros crimes, viu? E aqui da nossa região eu vou listar aqui o Irã, Cláudio Costa é de Nanuque, ou melhor, ele é foragido do presídio de Teóflotone. O Luiz Marcos Ferreira da Silva é foragido do presídio de Nanuque. O Patrick Fernandes de Oliveira Pinheiro é foragido do presídio de Coronel Fabriciano no Vale do Aço. E Paulo César Rodrigues de Souza, evadido também, foragido do presídio de Nanuque no Vale do Mucuri. Nessas informações, os detalhes desses foragidos foram divulgados pelo Ministério Público de Minas Gerais e eles estão foragidos desde a última saída temporária, saída temporária de dezembro de 2023. Alguns voltaram, outros foram recapturados em outros estados e, no entanto, há 14 ainda que não voltaram, que estão sendo procurados. Sendo deles, sendo eles, quatro aqui da nossa região. E qualquer informação também, Roberto, que a pessoa tem acerca dessas pessoas que estão foragidas, podem entrar em contato com o Ministério Público através do telefone 127 e também 3330 9504, com o DDD 31. Só repetindo, telefones 127 e 3330 9504. Roberto Tomás. Obrigado pelas suas informações, por enquanto, aqui no Balanço Geral. Vamos repetir o telefone, gente, porque está na tela aí, né? É o 127, vai logo direto, né? É igual o 190. Não é porque o 190 é urgência aí, da Polícia Militar. Esse aí, você ligou, você já vai pedir. As informações são essas, características da pessoa, muito parecido. É melhor vocês virem dar uma olhada. 181 também, pode ligar lá e falar, porque o Disco Denúncia é uma ferramenta também propícia a isso. Mas direto é o 127, tá bom? Também o 3133 309504. Ajude aí o Ministério Público a recuperar, tentar recuperar essas pessoas, né? E levá-las de volta para cumprir a pena. Tem que pagar? Vai lá, paga. Acaba com o problema com a justiça. E só que segue a vida, também não faz mais coisa errada. Mas aí, apagando, sumiu, foragido, se encontrando na rua, pior. Resumindo.